Olá viajantes, bom dia! O México vai passar a pedir visto de turismo para viajantes brasileiros. Como assim? Se você ainda não me conhece, eu sou Mari, uma colecionadora de destinos e esse é o Café com Viagem, onde eu trago as principais notícias do mundo das viagens. Então, vem comigo que eu vou falar pra vocês. A partir do dia 11 desse mês, os brasileiros que tiverem interesse em entrar no México com visto de turismo, que é sem autorização a trabalho, deverá preencher online um formulário pedindo autorização pra entrar no México. Esse formulário deve ser preenchido no site do Ministério das Relações Exteriores, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo, pra quem tiver interesse, quem tiver programa de viagem pra lá. e fazer essa solicitação online mesmo. Isso vale pra quem for entrar de modo aéreo. Então, se você for entrar de avião e tal, você preenche esse formulário. Em caso de você entrar de modo terrestre ou marítimo, você deve solicitar um visto presencial, né? Você deve ir a um dos consulados do Brasil, que eu também vou deixar uma lista aqui, aí você vê qual que fica mais próximo pra você. E esse visto deve ser um visto físico, num passaporte, tudo normal. Mas há as exceções também, pros brasileiros que quiserem entrar a turismo no México, que são as seguintes. A pessoa que apresentar um documento que comprove residência permanente no Canadá, Estados Unidos, Japão, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, qualquer um dos países que compõem o espaço Schengen, bem como os países membros da Aliança do Pacífico, ou um visto válido e vigente do Canadá, Estados Unidos, Japão, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, ou qualquer um dos países que compõem o espaço Schengen. Durante a pandemia, o México se tornou o destino favorito dos brasileiros, especialmente dos famosos. Por sua facilidade na entrada, eles não exigiam nenhum tipo de quarentena, não tinha regras, assim, pra entrada, teste, nada. Então foi um destino bem simples de entrar. Outro motivo que incentivou muitas pessoas a entrarem era pra cumprir a quarentena de 14 dias que era necessária pra entrar nos Estados Unidos. Então muita gente ia pro México, cumpria ali a sua quarentena de 14 dias e de lá seguia pros Estados Unidos. E desde 2004, o brasileiro não precisa de visto pra entrar no México, o que era tudo muito mais simples. Em um comunicado à imprensa, o órgão que define as regras migratórias do país, disseram Esta decisão se deve a um aumento dos fluxos irregulares, visto que infelizmente grupos criminosos lucram com base em enganos do interesse de cidadão brasileiro em migrar irregularmente para os Estados Unidos, através do México, sobre proteção da facilidade concedida pelo referido acordo para fins diferentes daqueles para os quais foi estabelecido. Situação que os coloca em ambientes altamente vulneráveis, principalmente mulheres e crianças. Segundo a Secretaria de Relações Exteriores, que é o equivalente ao Itamaraty, essa medida é provisória e tem o objetivo de combater as redes de tráfico ilícito. E pra quem tiver alguma dúvida, eu vou deixar também um comunicado oficial aqui na descrição, o link. O comunicado, ele foi emitido no dia 26 de novembro desse ano e ele tá aqui na descrição. Mas e aí, viajante, conta aqui pra mim, você tem alguma viagem programada para o México nos próximos meses? Se sim, já dá uma olhada aqui em qual caso você se enquadra, se você vai chegar de avião, vai precisar fazer só o formulário online, ver como é que vai funcionar esse processo. E se você conhece alguém que tem uma viagem programada para o México, já encaminhe esse vídeo pra ela, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito saber o que ela precisa fazer. Todos os links estão aqui na descrição, então ó, tá bem simples. Outra coisa, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, que isso ajuda muito no meu trabalho. E também se inscreve aqui no canal, que toda semana eu tenho uma notícia super importante do mundo das viagens, do Brasil e do mundo. E também sempre tem vídeos, vlogs, vídeos de viagens, dicas de lugares. Então, se inscreve aqui no canal. Um grande beijo, vejo vocês na semana que vem com mais um Café com Viagem. Tchau, tchau.